Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos nas rapidinhas do Alta Renda. Conforme eu tinha falado na live para vocês, Banco Central amplia de 12 para 24 meses, prazo em que bancos podem consultar histórico de crédito de clientes. O Banco Central anunciou que o período de consulta disponível no Sistema de Informação de Crédito SCR foi ampliado de 12 para 24 meses. Com isso, após obter a atualização do cliente para consulta ao SCR, as instituições financeiras poderão verificar até 24 meses de histórico bancário do cliente. As séries mais longas de histórico de crédito permitirão uma melhor avaliação do risco envolvido em cada operação, aumentando a competitividade e permitindo a redução dos níveis de inadimplência e taxas de juros, acrescentou a instituição. O SCR é um banco de dados sobre operação e títulos com características de crédito e respectiva garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras no país. O sistema é alimentado mensalmente pelas instituições financeiras mediante a coleta de informações sobre operações concedidas. Informações positivas e negativas. De acordo com o Banco Central, o SCR não é um cadastro restritivo, porque também inclui informações positivas dos consumidores. Entre as informações disponíveis no sistema, estão valores de dívidas sem atraso e valores de dívidas vencidas com atraso, o que comprova a capacidade de pagamento e a pontualidade do cliente. De acordo com o Banco Central, a ampliação de informações disponibilizadas aos bancos também contribui para uma melhor avaliação do Brasil no índice Doing Business. Com isso, os bancos têm acesso às nossas informações como já tinha, só ampliou o prazo agora e eles vão poder fazer análise sobre a gente, das informações que eles têm baseado a compras, pagamentos, crédito solicitado, crédito concedido e bem como a pontualidade ou não de cada cliente. O Joaquim apareceu aqui, fazia tempo que não veio ser no canal. Um abraço para o seu canal, olha lá. Essas foram as rapidinhas de hoje do canal Alta Renda. Até o próximo vídeo e fique com Deus!